Meu nome é Carlos Alberto Campos e minha esposa fomos frequentadores do Parque Aquático Júlio de Aramare. Um trabalho maravilhoso e fomos surpreendidos, como soubemos, que esse trabalho ia ser cortado definitivamente. E nós estamos indignados, por isso estamos dando todo apoio para a reconstrução, tanto do Parque Aquático Júlio de Aramare, quanto do Série de Barro, Estado de Remo da Lagoa, que esses são espaços públicos que deveriam ser feitos para o público e as suas atividades para o público. E a nossa surpresa foi que quando são eleitos governantes, eles esquecem que esses espaços são públicos e tomam como se fossem particulares. E aí nós estamos vendo agora as ações do Ministério Público envolvendo que esses governantes foram eleitos de forma não muito clara. E isso tem feito com que nós viemos para a rua e vamos continuar dando todo apoio a esse trabalho de reconstrução do Série de Barros.